A Comissão Especial de Juristas, proposta pelo senador José Sarney, trabalhou desde abril para atualizar a Lei de Execução Penal, que é de 1984. O ministro do STJ, Sidney Benetti, entregou o anteprojeto com 200 dispositivos ao presidente do Senado, Renan Calheiros, nesta solenidade. As mudanças são para reduzir a superlotação dos presídios, humanizar o tratamento aos detentos e combater a impunidade. Hoje o Brasil tem 540 mil presos, mais da metade são provisórios. O anteprojeto aposta na informatização para controlar as vagas e o tempo das penas e reduz a burocracia. Acaba, por exemplo, com a exigência do alvará de soltura. Quando der aquele prazo do cumprimento da pena, anotado já no sistema informatizado dos presídios, deve a pessoa ser posta em liberdade. Caso excedido o número previsto de vagas nos estabelecimentos prisionais, não deve ser aceito mais nenhum preso. Também estabelecemos medidas para que, quando há excesso de lotação carcerária, se realizem mutirões carcerários. Os órgãos de execução penal foram repensados para poder fazer o controle eletrônico com a criação de centrais informatizadas. E os municípios vão passar a ter um papel para ajudar na recuperação dos presos. Com a obrigação de ter centrais de alternativas penais e patronatos. O que é isso? É o encaminhamento daquelas pessoas que estão em liberdade ou em regime aberto, enfim, cometeram pequenas infrações e precisam ser encaminhadas para escolarização, trabalho, qualificação, tratamento de saúde. Esse encaminhamento, como as pessoas estão livres no meio social, isso tem que ser feito pelo município. O anteprojeto proíbe o encarceramento em delegacias e dá um prazo de quatro anos para a adaptação. O presidente do Senado, Renan Calheiros, destacou os pontos importantes da proposta, que atacam um tema complexo e delicado. O documento vai tramitar no Senado como projeto de lei. O sistema prisional, para funcionar bem, deve ser transparente e equilibrado nas suas ações, proporcionando condições afetivas para que a pena cumpra seu papel de punição, repreensão, prevenção e, fundamentalmente, de reintegração social.